O que é o conhecimento para Richard Horton? Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos. Richard Horton, filósofo contemporâneo norte-americano, formula a teoria do conhecimento com a seguinte definição. Conhecer é representar com muito cuidado a realidade exterior à razão, atribuição que só é possível por meio da fenomenologia. Desse modo, há ciências do espírito e não há ciências da natureza, cujo método efetiva-se pelo campo da experiência. A questão da indução. Portanto, de algum modo, Richard não percebe tal diferenciação que é fundamental do ponto de vista da análise. Com efeito na perspectiva da aplicação do método da representação pela interpretação hermenêutica no mundo fenomenológico. Qual o entendimento da representação, o que é fundamental a ser explicitado? De tal modo, analiticamente, o processo através do qual a mente faz realidade diante de si, a imagem do objeto. O conceito por meio da representação desenvolve a interpretação propositada, formulação elaborada por Richard Horton. Sendo assim, para que possa acontecer a interpretação representada, é fundamental, em maior ou menor escala, a existência da relação entre dois elementos indispensáveis. Primeiro, o sujeito conhecedor, segundo, o objeto conhecido, ou seja, o mundo fenomenológico proposto. Nesse modo, só haverá conhecimento se o sujeito conseguir apreender o objeto. Nesse caso, a realidade material, consequentemente, representá-la mentalmente, do ponto de vista da sua adequação. Entretanto, existem diversas correntes epistemológicas usadas na mecanicidade do processo cognitivo. Quando há a prevalecência do sujeito sobre o objeto, determina-se epistemologicamente o conceito de idealismo, a sobreposição da racionalidade sobre a fenomenalidade. Contrariamente, o objeto, ou seja, a sobreposição do mesmo em referência ao sujeito, objetiva-se dessa forma, chamando de realismo, sendo mais preciso de materialismo. Para o realismo, as percepções que a razão tem a respeito dos objetos correspondem no mundo praxeológico às características dos objetos presentes na realidade, sobrepondo a mente como racionalidade predisposta à construção do saber. Em síntese, o objeto determina o conhecimento, porém, existe na fenomenologia uma classificação entendida de realismo ingênuo, a crença que o conhecimento ocorre por uma apreensão imediata a respeito daquilo que o objeto é em si, como se o objeto mostrasse o que ele é ao sujeito. O realismo crítico entende que o objeto é sempre problematizado para o sujeito, de difícil apreensão para a hermenêutica, como método da interpretação. No entanto, o que há em comum, as duas tendências, que o objeto é necessário ao sujeito, na teoria do conhecimento, define dessa forma a epistemologia. Já o idealismo propõe o sujeito como força predeterminante na relação com o objeto. Isso significa que a realidade é construída pela estrutura da memória do sujeito. Conhecer é a projeção do mundo ideológico do sujeito sobre o objeto, tão somente a razão conhece. Desse modo, os objetos são meras construções ideológicas. em comum, em acordo com as referências de estruturas de memórias. O saber perde qualquer possibilidade objetiva. Então, sendo assim, a realidade é o produto da percepção do sujeito. A representação ideológica desenvolvida. A interpretação que o sujeito faz do objeto. Por último, há certa epistemologia idealista, que se define por uma posição externamente absolutista. Apenas o sujeito é determinante na teoria do conhecimento, sendo que o objeto não cumpre nenhum papel na representação do mesmo. Em análise. Artigo escrito pelo professor Edjardias de Vasconcelos.